Oi, meus amores, meu nome é Laura Tavares e tá começando mais um vídeo aqui pro canal. Antes de começar o vídeo, gente, eu vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Gente, eu preciso da ajuda de vocês, preciso que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, porque estamos rumo a 400 inscritos e isso vai ajudar a nossa família a crescer ainda mais, gente. E me segue também no meu Instagram, que eu vou estar deixando pra vocês aqui na tela. Então, gente, o vídeo de hoje eu vou começar a vlogar pra vocês agora. Agora são umas 4 e pouquinho, 5 da tarde. Eu queria fazer a rotina da noite, gente, mas a rotina da noite, né, começa a partir das 6, né, mais ou menos. Então, eu vou vlogar o finalzinho, assim, vou começar a vlogar agora, gente, no finalzinho da tarde, no início da noite. Espero que vocês gostem. Então, gente, é isso. Meu marido saiu agora pra poder fazer algumas entregas, né, E eu vou subir, gente, eu vou fazer um cafezinho aqui da tarde pra gente, pra quando ele chegar já tá prontinho. E porque eu tenho que editar vídeo. Então, o vídeo que eu gravei ontem eu tenho que editar hoje ainda pra poder postar no canal terça-feira. Eu vou tá, gente, eu esqueci de falar, eu vou tá postando vídeo aqui no canal pra vocês toda terça e sexta, tá? Eu vou tentar fazer essa mudança, gente, aqui pro canal, de postar dois vídeos na semana, né. Eu tô bem em falta com os vídeos aqui com vocês. Tô postando vídeo uma vez na semana só. Então, eu queria mudar, eu queria conseguir gravar dois vídeos e subir dois vídeos aqui pro YouTube duas vezes na semana. Isso, gente, eu vou levantar aqui agora pra fazer um cafezinho. Deixar prontinho já. E vou subir pra poder editar vídeo. Ele já deixou lá o computador ligado pra mim, notebook. Então, eu vou só mesmo, gente, fazer isso. A casa, gente, tá assim, mais ou menos, sabe? Na verdade, tem aqui uma loucinha pra lavar ainda, que eu não lavei. Que no caso é do almoço, né, não lavei ainda. Porque eu fui lavar roupa. Vou virar a câmera aqui pra poder mostrar pra vocês. Gente, aqui da cozinha eu tô mostrando a vocês, ó. Lavei roupa e... E aí, ó, deu uma enrolada aqui nas coisas. Mas pelo menos eu adiantei as roupas, né? Porque tava a semana toda chovendo. Pelo menos deu pra me lavar algumas roupas. E eu já tirei algumas da corda também. Tem louça aqui, ó. Também não tem muita. Porque foi só uma louça de almoço mesmo. Mas eu já vou lavar e vou fazer o cafezinho da tarde aqui pra gente. Gente, café aqui em casa dura muito tempo. Por quê? Eu e o marido, a gente quase não toma café. Eu queria, gente, ser viciada em café. Igual todo mundo é. A gente toma café com leite, né? Quando a gente toma. Porque geralmente também a gente gosta bastante de tomar Nescau. Tipo, Nescau não. Toddy, né? A gente toma Toddy. Muitas vezes na semana. Porém, gente. Às vezes dá vontade. Às vezes dá vontade de a gente tomar um cafezinho com leite. Aí eu sempre faço. Tipo, hoje mesmo a gente tá com vontade de tomar café. Café com leite, né? Na verdade. Aí eu já tô preparando aqui pra gente tomar um cafezinho. Da tarde é café com leite hoje. Já coloquei aqui a água pra ferver. E aí eu tenho que sempre fechar a janela aqui. Porque entra... Entra um vento, gente. Que eu não sei de onde que vem tanto vento. Eu não sei se é onde vocês moram tá assim. Mas o finalzinho de tarde aqui tá bem frio, viu? Gente, o finalzinho de tarde aqui tá ficando... Tem um sem de frio. Essa madrugada, gente, eu acordei... Na verdade, eram umas 5 e pouco, 6 horas da manhã, né? Eu acordei, porque eu tava com um torcicolo, gente. Eu acordei essa noite com um torcicolo horrível. Não sei o que que eu arrumei dormindo. Mas, enfim. Eu acordei mais ou menos nesse horário. Eu olhei no celular, gente. Peguei o celular pra não poder fazer a capa do vídeo, né? Já que eu aproveitei que eu tinha perdido o sono. Que eu tava com dor. Aproveitei, peguei o celular pra fazer a capa do vídeo. E, gente... 16 graus estava. 16. Não é normal, gente. Eu sei que tem lugar que faz muito mais frio que isso. Eu posso até estar exagerando. Mas é porque aqui em Ridas Ostras não é normal, não é comum, né? Tá a 16 graus, gente. Então eu fiquei... Eu fiquei apavorada. Eu falei... Gente, tá muito frio. Eu não tava com coragem de levantar. E aí, num friozinho, quem é que não gosta de tomar uma coisinha quente, gente? Pra dar aquela esquentada. É maravilhoso, gente. Eu adoro. Eu não sei se eu gosto mais de frio ou se eu gosto de calor, gente. Eu não sei realmente. Eu moro em praia, né? Então... Seria estranho se eu falasse que eu gosto mais de frio, né? Eu gosto muito de calor também, gente. Mas como agora não tá podendo sair tanto, né? Por causa dessa situação que tá acontecendo toda. A gente tá ficando mais em casa. A gente não tá mais indo pra praia como a gente ia além. Sabe? Raro a gente ir na rua, assim. Na praia, alguma coisa assim. É... Meu marido amanhã, né? Ele vai na praia, assim. Na verdade, eu e ele, né? Pra ele gravar vídeo. Porque ele também tem um canal no YouTube. Só que o canal dele, gente, é de... Praia... É... Esses lugares assim. Vão lá, gente. Fazer uma visita no canal dele. É... O nome é Canal Serra Mar. Tá? É... Vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui pra vocês irem lá dar uma olhada no canal dele. E se inscrever, gente. Dar uma forcinha lá pra ele também. Que ele tá começando agora. Então, no começo é difícil, né? Eu também não tenho tantos inscritos assim. Então, gente. Já fiz café. Gente, preciso comprar uma caneca maior pra mim. Porque, gente. Essa caneca aqui, ela é tão pequenininha. Mas tão pequena. Eu não vou nem pegar o Pires, não. Que coloca aí embaixo, não. Vou pegar só ela mesmo. Porque, gente. Ela é tão pequena. Assim, pra mim. Eu gosto de tomar bastante café, né? Eu gosto de café com leite. E aí, ela fica pequena, gente. Toda hora tem que vir aqui embaixo pra ele poder pegar. Ó, gente. Ó como é que dá. Bem pouquinho. E agora, gente. Eu vou subir pra poder editar o vídeo. Ó. O notebook já tá ligado. Aqui, ó. Tá ligado, ó. E agora eu vou começar a editar aqui o vídeo, gente. Essas coisas já acontecem comigo. Olha aqui, ó. Tá pedindo a senha. Tá no login do meu marido, né? O programa do meu editor, né? De vídeo. Tá no dele. Eu já tô tentando algumas senhas aqui, ó. E não tô conseguindo. Tá dando senha correta. Ai, meu Deus. Gente, já tentei todas as senhas. Não tô encontrando. Eu preciso começar a editar o vídeo. E... Eu vou ter que esperar agora o meu marido chegar. Pra ele poder me passar a senha. Já mandei mensagem pra ele no WhatsApp. Mas ele não me respondeu ainda. Ai, gente. Não sei mais o que colocar aqui. Gente, meu marido acabou de me mandar a senha no WhatsApp. Que é a data do meu aniversário. E eu não... Sabia. Entrou. Ai, gente. Só eu mesmo, né? Ai, gente. Vou começar a editar aqui agora. Ai, gente. Gente, meu marido chegou agora. Ai, eu desci pra editar o vídeo lá. E desci pra poder tomar café com ele aqui. Ai, gente. Já tá aqui, ó. Vou filmar pra vocês. Vou colocar o seu like no tripé. Pra poder filmar pra vocês. I was waiting on the day you would come back to me. Hoping that I didn't burn a bridge I couldn't see. And now that you're by my side again. I'll never leave you behind. Life was days and sleepless days and sleepless nights. So tired of it. I can't get you off my mind. Can't forget it. Now I know what I've got to do. Let's find my way back to you. Let's find my way back to you. Hey, yo. Why did it take you so long? Hey, yo. While I was dancing on my own. Hey, yo. And now my prayers been dancing in my darkest times. Cause now I found you. Now I found you. And now my prayers been dancing. Now I found you. Why did it take you so long? Hey, yo. While I was dancing on my own. Hey, yo. And now my prayers been dancing in my darkest times. Cause now I found you. Então, gente. Já terminamos aqui de tomar café. E agora eu vou cortar o cabelo do meu marido. Sim, gente. Eu vou cortar o cabelo dele. Vou colocar vocês aqui no tripé. Pra poder filmar pra vocês. Não sei cortar, gente. Mais ou menos. Porque o meu marido, ele já foi barbeiro. Ele trabalhava como barbeiro, né? Então, ele me explicou mais ou menos como que eu tenho que fazer. Não é a primeira vez que eu vou cortar o cabelo dele. Já cortei o três vezes. E aí ele vai me dando, tipo assim, uma referência aqui na frente. Ele vai cortando mais ou menos na frente. Pra eu poder ter mais ou menos uma noção, né? E vai colocando na máquina qual pente que tem que usar, né? Aí ele vai, corta aqui na frente. E eu vou fazendo o resto atrás. Vocês vão ver no vídeo aí. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Já voltei aqui pra frente do computador, já voltei a editar aqui o vídeo que eu tava editando, cortei o cabelo do meu marido só até aquela parte mesmo, gente, porque quem finaliza lá, faz pezinho, essas coisas é ele, eu não sei fazer isso, só sei fazer o básico mesmo. E aí eu tô aqui agora, voltei, né, pra poder editar o vídeo, pra poder adiantar, né, ficar pronto logo esse vídeo pra postar, né. Tentar, como eu disse, postar dois vídeos, né, na semana, dois vídeos por semana, e eu quero, gente, postar toda terça e sexta, então fica ligado aí no canal que eu pretendo postar vídeo toda terça e sexta agora. Vou dar uma adiantada aqui no vídeo, na edição, né, e aí quando eu terminar aqui eu já vou tomar meu banho, pra ver o que a gente vai comer, né, hoje é sábado, eu não sei o que a gente vai comer hoje, mas eu preciso já tomar meu banho, me arrumar, né, pra ficar em casa mesmo, mas eu preciso, né, gente, tomar um banho, fazer uma maquiagenzinha, nem que seja básica mesmo, mas eu gosto de fazer isso às vezes. Ah, e esse barulho que vocês estão ouvindo, ó, é da bomba, gente, que tá ligada, que acabou a água aqui, e aí a gente ligou a bomba. Então a nossa casa aqui é água de poço, né, então eu já até falei que no canal, no vídeo de tour, se vocês ainda não assistiram o vídeo do tour pela minha casa, assistam. A parede, né, o azulejo do banheiro, ele é meio amarelado por conta da água, gente, que quando a gente liga a bomba, sai primeiro aquela água bem amarela e depois vai clareando. Então, às vezes, quando a gente liga o chuveiro, tá aquela água amarela saindo ainda, e aí vai, gente, e mancha o azulejo, e já passei cloro, já passei tudo, gente, é muito difícil pra sair. Quando eu lavo o banheiro, dá uma clareada, mas mesmo assim é nítido que tá amarelo, gente. Então, é isso aí, esse barulhinho chatinho é ele. Então, gente, depois que eu falei com vocês aquela hora, eu fui tomar meu banho, né, e eu tomei meu banho, e eu e o meu marido, a gente foi lá na rua pra poder ver alguma coisa pra gente comer. E é isso, gente, eu vou encerrar o vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o final de tarde junto comigo. Ah, não se esqueçam, gente, de deixar o like de vocês e se inscrever no canal. Beijos e até o próximo vídeo.